Ela passou na minha rua, mudou a situação Que vampinho mais bonito, parece meu violão Eu passei foi de cavalo, de violão de vitrineiro Joggi de alunos e boi, me ajuda por favor Mas eu comprei os jardins e vi a vida de violão Eu enchi minha fazenda e toquei com meu amor Senta no fazendeiro, que pergóia não tem dinheiro Fica no fazendeiro, vai ver, uma farinha Senta no fazendeiro, que pergóia não tem dinheiro Fica no fazendeiro, vai ver, uma farinha Senta no fazendeiro, que pergóia não tem dinheiro Fica no fazendeiro, vai ver, uma farinha Parabéns, pai, o seu casamento foi lindo Parabéns, Nan Ai, obrigado, filho Obrigado, Jun Parabéns, pai, parabéns, Nanjun Obrigado, Tei Ai, eu chorei um monte no casamento dos seis Tava a coisa mais linda Meu irmão é muito emotivo, mas Tava bonito mesmo o casamento Porque você começou até lacrimejar, quase que você chora também, tá? Loirinho, eu já falei que eu não ia chorar não, tá? Aquilo lá é um cisco que caiu no meu olho Aí, meu olho ficou irritado e lacrimejando Mas eu não ia chorar não, porque aqui é sujeito macho Imagina o seu ficar chorando em cerimônia de casamento Por mais bonito que esteja Você vai chorar no nosso? Quando me vem entrando na igreja? Ah, mas você vai Nem que seja de arrependimento O meu noivo tem que chorar no casamento Hussuki, você vai dar a notícia agora? Ai, seu Jim Eu tô com um pouco de vergonha Vergonha de quê, menino? Uma hora todo mundo vai ficar sabendo Você querendo ou não Gente, peraí Que notícia? Robin, meu pai, por acaso, sabe alguma coisa de você Que eu, seu marido, não sei Hussuki Ai, Teteca, eu queria fazer uma surpresa Só que agora eu tô arrependido de não ter contado pra você escondido Eu tô morrendo de vergonha de falar aqui na frente de todo mundo Hussuki, vai lá no meio, tá? E dá a notícia Vai ser a coisa mais linda, tá bom? Gente, atenção O meu genro tem algo pra anunciar Pode falar, Hussuki Teihan Vem cá Fica aqui na minha frente Isso Eu tenho um presente pra te dar Toma Abre Ai, Hussuki Meu Deus Eu tô com medo de abrir esse presente Ai, morro Tá Ahn O que é isso? Ahn É um Sapatinho de neném Um bode De neném Escrito Papai, tô chegando E Um teste de gravidez com positivo Eu sou aqui É Pera De quem são essas coisas? Não Não é o que eu tô pensando Não Não é, né? É É É sim Deitei Eu Tô grávida Teihan Ai meu Deus Vale a mi Deus Que o menino desmaiou Teihan Ai meu Deus Que vexame Tenho que enterran Desmaiar no meio da surpresa Hussuki Hussuki Mô Você tá falando sério Não Você não tá brincando comigo, né? É sério mesmo? Você tá esperando um neném? É sério, Tei Eu também fiquei em choque Quando eu descobri Mas É verdade Eu já fui até no médico já E ele confirmou Vem cá Meu Deus Que benção Obrigado, amor Obrigado por esse presente Eu tô muito feliz Cara Eu não tô acreditando Meu Deus Eu tô em choque ainda Eu não sei o que fazer Ah meu amor Você não sabe o que fazer? Pois eu te digo Já comece a juntar o dinheiro da faculdade agora, tá? Senão você não vai dar conta de pagar Pai Hussuki Tem mesmo uma criança Em dentro de você, Hussuki Hussuki Isso não é piada, não? Não, Junko É sério Tem mesmo o neném aqui dentro Bom Não me resta outra coisa Não sei desejar parabéns, né? Parabéns, Robin Gente Eu estou em choque Que o Hussuki está grávido Mano Mano, eu não tô acreditando O destino é uma comédia mesmo Meu Deus Mano, eu tô muito chocado Não dá pra acreditar Gente Gente O Hussuki está grávido E eu também É sério, Jimmy? Você está falando sério mesmo? Parabéns Olha Eu não entendi Foi nada Você também o quê? Você também o quê, Loirin? Eu não tô entendendo mais nada Desses assuntos Vocês aí, não Eu tô grávido, Junko Eu tô grávido Tô esperando um filho seu Conversa? Não é conversa não, tá? É verdade Tá bem novinho ainda E eu ia deixar pra te contar mais pra frente Porque eu queria fazer uma surpresa e tal Mas já que, né? O Hussuki deu a notícia da gravidez dele Eu já aproveitei o ensejo Parabéns, papai Para, Loirin Tipo de brincadeira não tem graça Chora, não Eu tô falando sério Vem cá Ai, meu Deus Eu acho que a minha pressão não tá boa, não Nossa Acho que eu vou ter um treco aqui Olha Já toma aqui esse copo de água com açúcar Que eu não quero mais ninguém desmaiando Aquieta esse coração seu Na verdade, o único que tem direito a desmaiar aqui Sou eu Que eu vou ganhar dois netos de uma vez Ai, sinceramente Eu estou me sentindo muito idoso Sério Eu acho que já está começando a aparecer fios brancos na minha cabeça Mô, você não é idoso, mô Só é um vô jovem Bom, meus amores Olha Eu vou pra lua de mel, como não Mas eu volto em um mês Pra poder acompanhar de pertinho A gestação de vocês E ajudar vocês com tudo, tá bom? A do Hossuki, pai A do Hossuki Porque eu vou voltar a viajar com o Junko Eu vou ficar viajando Até quase no último mês de gestação Eu tô grávido Não tô morto Ô menino Você vai ficar batendo perna Pelo mundo Com uma criança dentro do seu bucho Você não pode aquietar, não Não pode ficar quieto Nove meses, não Ai, pai Nove meses é muito tempo, tá? Os primeiros meses eu vou continuar as minhas viagens, sim Vou continuar os meus planos, sim Tá bom? Aí no finalzinho Eu me dedico mais à gestação Vou correr atrás das coisas pro neném E tals Tá bom, né? Você é adulto já, né? Quem sou eu pra opinar na sua vida? E aí, mozão Tudo bem? É agora que a gente faz, né? Igual as velhas casadas Senta pra falar mal do marido Sim, é agora mesmo E tomando um chá ainda Pode começar a falar mal do seu Ai, meu Deus Eu tô muito emocionado Sério, eu tô muito emocionado Eu estou realizando um sonho Cara, eu tô sentando de frente pra minha velha amiga Né, bicha? Pra falar mal do meu marido Marido, gente Eu tô casado Nossa Evolução, né? Evolução Bom Bom O que eu tenho pra falar do Ian Tá aí um defeito Ele não tem Ele não tem defeito Não tem o que eu reclamar dele Não gostei É isso que eu tenho a reclamar dele Porque ele não tem Não me dá motivos Pra reclamações Ah, tem um Tem um Lembrei Ele É muito calmo Ele é muito sonso Gente Ele é muito tranquilo Velho Tipo, ele não tem boca pra nada É exatamente o que você falou que queria Você falou que queria um macho sonso Conseguiu? Tá reclamando agora Por quê? Eu sei Eu sei O que eu falei Eu falei que eu queria um macho sonso Ok, de boa Mas Ele é demais Ele é demais Ele é em excesso Ele não briga comigo Velho Eu quero discutir Eu quero entrar no palco com ele E ele não me responde Ele não briga comigo Ele não rebate os meus xingamentos Não dá pra viver assim Porque eu fico feito um louco Dentro de casa Brigando sozinho Gente Pra manter um relacionamento Os dois tem que ser ignorantes Sair xingando Batendo porta Não dá pra um só Pagar de loucão E o outro lá Mó paz Dando até mergulho Ah, véi Sinceramente O que que custa o Ian brigar comigo? O que que custa ele me xingar? Pra eu poder xingar ele também? Olha, véi Não dá, não Nossa, véi É bem falta mesmo Do Ian mandar você tomar no boga Olha Sinceramente Eu não sei como que ele te suporta E consegue manter a plenitude Olha Ele é um santo Ele é um santo Pode botar ele no altar Que quando ele morrer Ele vai direto pro céu Ai, olha A reclamação que eu tenho pra fazer do Young É que ele é um safado Ele é um safado Ei Eu não posso fazer nada Que ele ache que eu tô querendo dar Dá pra acreditar num negócio desse? Tudo bem 70% das vezes eu tô querendo mesmo 70% não 85% das vezes eu tô querendo mesmo Tô querendo Mas não sempre E ele acha que eu quero toda hora Ai Nada declarar Porque no meu casamento Eu sou o Young da relação Ai, o Ian não pode nem olhar pra mim Que eu acho que ele tá querendo Ai, ai Young e Iago Dois doentes Onde já se viu Olhou Sorriu Mandioca no bombril Mores Um recadinho aqui Os dois últimos episódios Descaipiridiotas Que eu postei São bônus Tá? Porque a série já tá concluída O meu papel eu já fiz Então Não me cobrem essa série Porque eu não sei Se vai ter mais bônus Talvez tenha Talvez não tenha Talvez demore um mês Uma semana Seis meses Aquelas Não Mas assim Talvez demore Talvez não demore Talvez Porque é bônus Gente Bônus Sabe? Uma coisa assim Pra eu fazer Só pra vocês Matarem a saudade Porque a série Tá concluída Ok? Então não me cobrem Obrigada Ah E obrigada Pelos 33k Eu amo vocês Tchau 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 Tchau